Ha 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 Quem é você? Ou só eu que te vejo assim? Como o sol iluminando o dia Ou a lua clareando a noite? Mas só o que sei quero você pra mim Posso te chamar de amor Mas posso também te chamar de benzinho Porque o tempo passa E você vai comigo em todos os meus passos Sonho o dia inteiro Com você e seus abraços Já faz uns dias Eu não vejo a hora De pegar você e sumir Eu hoje acordei a fim Não imaginava ter você pra mim Pensei ser um sonho bom Então não quero acordar Se não for só ilusão Siga seu coração Não deixe o tempo querer passar Liga pra mim que eu quero te encontrar Não deixe o tempo querer passar Liga pra mim que eu quero te encontrar